E aí, pessoal do canal Tecnodroid, nesse vídeo, trazendo aqui mais uma dica de como enviar imagens em alta resolução no WhatsApp, sem perder a qualidade. Vem comigo para te mostrar como fazer, já dá o like no vídeo, se inscreve, ativa as notificações e se quer receber as novidades do Tecnodroid, clica no link que está na descrição. Então, vamos aqui para o WhatsApp, venha em configurações, para você enviar imagens em alta sem perder nenhuma qualidade, você vai vir aqui em configurações e armazenamento de dados, vai descer aqui e vem nessa opção qualidade da mídia, das fotos, e aí você vem e escolhe qualidade alta. Dessa forma, as imagens que você enviar serão enviadas em alta qualidade, sem perder nada. Lembrando que vai gastar mais dados móveis, no caso, se você estiver vendo pelos dados móveis, né? Se for pelo Wi-Fi, tranquilo. O bom, na verdade, é deixar aqui no recomendado e na hora que você for enviar algo que tem que ser pesado mesmo, vem aqui e seleciona a qualidade alta. Beleza, pessoal? Foi a dica de hoje aqui no canal, dá o like no vídeo, se inscreve e se quer receber as novidades, clica no link. Aqui está na descrição. Até a próxima.